Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar o tutorial dessa maquiagem que eu tô usando que é uma maquiagem inspirada na Maria Casadeval, a Margot, da novela I Love Parasóculos Eu confesso que eu não tô acompanhando a novela regularmente de vez em quando eu assisto uma cena ou outra e eu já achei essa atriz linda nessa novela, eu tô achando mais linda ainda a maquiagem dela tá maravilhosa, então resolvi gravar esse tutorial pra vocês eu espero que vocês gostem e eu não sei se vai ficar 100% igual, né? porque eu não sei se eu tô usando os mesmos produtos eu não sei os produtos que ela usa pra fazer a maquiagem dela mas é uma maquiagem inspirada eu tentei fazer a mesma técnica de maquiagem com o cantinho externo mais esfumadinho um batom super poderoso que eu acho que tá bem parecido com o dela então é isso, meus amores quem quiser aprender a fazer essa maquiagem e saber qual foi o batom que eu usei, é só continuar assistindo o vídeo Bom, meus amores, eu já preparei a minha pele já preenchi a sobrancelha eu vou deixar aqui na tela o vídeo onde eu ensino a preparar a pele preencher a sobrancelha pra quem tiver alguma dúvida, tá? e vamos começar o resto da maquiagem pra começar eu vou aplicar esse primer aqui que é um primer pra olhos da Boticário, tá? agora eu vou vir com o lápis de olho preto bem apontadinho, tá? com a ponta fininha um lápis que é bem fácil de esfumar, tá? que não seque muito rápido esse meu é da Ruby Rose mas você pode usar qualquer um que você tiver na sua casa e eu vou fazer um delineado aqui no olho com esse lápis pra depois a gente esfumar um delineado bem fininho, tá? e quando acabar de fazer o delineado eu vou trazer um pouquinho aqui pro côncavo esse lápis, tá? só aqui no continho externo mesmo, sabe? não vou chegar a entrar no côncavo, não agora eu vou pegar um outro lápis que eu tenho aqui que é com essa esponjinha de esfumar, sabe? e eu vou usar só a esponjinha pra poder esfumar esse lápis aqui, tá? agora eu vou vir com um pincelzinho assim enxanfrado de delineado, tá? e uma sombrinha preta mate essa aqui que eu tô usando é da minha palheta de 120 cores no modelo C, tá? e eu vou aplicar essa sombra aqui em cima de onde eu apliquei esse lápis fazendo outro delineado bem fininho vou aplicar assim, ó, bem próximo dos cís tá vendo? não vou aplicar em cima de todo o lápis mas aqui próximo dos cílios meio e vou trazer só um pouquinho aqui no cantinho externo acionando esse lápis agora eu vou vir com um pincelzinho assim fofinho, mas de cerdas curtinhas e uma sombra marrom eu vou usar essa aqui do cantinho da palheta, tá? eu vou aplicar essa sombra aqui no... onde eu fiz esse delineado, no caso, e vou esfumar, tá? vou misturar com esse preto e vou esfumar agora eu vou pegar esse marrom aqui com esse mesmo pincel, tá? e vou aplicar aqui no cantinho externo em cima desse lápis preto vou pegar um outro pincel e vou esfumar pincel assim, fofinho, tá? eu peguei esse marrom meio avermelhado porque a Casa Deval usa um marrom meio avermelhado aqui no cantinho não é um marrom tão fechado agora com outro pincelzinho macio assim de cerdas curtinhas eu vou aplicar essa sombra aqui da quem disse o Derenice que se chama Branca Réa aqui na pálpebra móvel acima desse esfumadinho que eu fiz pra dar uma iluminada, tá vendo? essa sombra é quase da cor da minha pálpebra só pra selar essa parte que ficou sem nada mesmo a Casa Deval parece que nem usa sombra aqui, sabe? e vou aplicar um pouquinho também aqui abaixo do surocega pra ficar bem iluminadinho, bem bonitinho agora eu vou aplicar um lápis preto na linha d'água esse é aquele meu da Avon que tem a esponjinha atrás, sabe? aqui na parte de fora do olho no cantinho externo eu vou deixar passar um pouquinho aqui pra baixo, sabe? passar aqui embaixo da raiz dos cílios um pouquinho também aqui na parte interna não porque ela não usa depois a gente dá uma esfumadinha aqui embaixo pra não ficar muito pesado agora com aquele mesmo pincelzinho que eu usei pra esfumar o delineado aqui em cima que é esse de cerdas curtinhas e essa mesma sombrinha aqui marrom clarinha eu vou aplicar aqui embaixo esfumar os cílios inferiores, tá? mas eu acabei de aplicar esse lápis só aqui no cantinho externo na parte de fora do olho, tá gente? não dentro do olho vou puxar um pouquinho aqui pro cantinho interno bom, meus amores nos olhos vai ser só isso de maquiagem eu vou aplicar um cílio puxiço agora não vou aplicar um cílio muito grande porque eu acho que o que ela usa não é tão grande mas eu já volto pra terminar a maquiagem com vocês prontinho, meus amores voltei, já apliquei esse cílio que eu tô usando é o All Natural 02 da Kiss New York antiga First Kiss, tá? ele é bem discreto então eu acho que fica bem legal com essa maquiagem ele é um pouquinho mais cheinho aqui no cantinho mais ou menos o que a Casa Deval usa agora eu vou aplicar o blush depois eu aplico o máscara de cílio porque a colinha do cílio ainda tá secando e eu vou aplicar esse blush aqui que é o Desert Rose da NYX ele é assim, ó rosa meio malva e eu vou aplicar mais aqui do ladinho não vou trazer muito pra frente porque o blush que ela usa não é muito aparente é mais aqui do ladinho pra marcar esse contorno do rosto mesmo agora, meus amores eu vim trocar esse corretivo aqui abaixo da... aqui na olheira, no caso eu vou usar esse aqui da VON Ideal Face a minha cor é bege médio porque eu deixei o corretivo pra passar no final mesmo não tinha passado antes eu tô aplicando esse aqui da VON porque ele é bem sequinho, sabe? e como a pele da Casa Deval tá bem mate nessa novela eu não quis aplicar um outro mais oleoso eu vou assentar assim com um pincel, tá? agora eu vou aplicar a máscara de cílios eu vou usar essa aqui, tá? da VON Super Shock essa é a antiga que não é a prova d'água, tá? eu gosto mais de usar ela quando eu tô usando o cílios postiço porque é mais fácil de lavar depois vou aplicar aqui nos cílios vou tentar aplicar só no meu cílios, tá? não vou aplicar no postiço então aplica bastante aqui nos cílios inferiores várias camadas agora, meus amores eu vou aplicar o batom o batom que a Maria Casa Deval usa nessa novela para os óculos é um batom é o Diva da MAC que ela usa nos lábios e ela passa um contorno com um lápisinho que eu não sei o nome que é um lápis mais arroxeado mais açaí, sabe? pra tentar dar um efeito parecido porque eu não tenho o Diva da MAC eu vou aplicar um batom mais roxinho em volta da boca fazer um contorno, tá? também não tenho um lápis bem açaí, assim pra ficar parecido vou pegar um pincelzinho assim bem fininho de cerdas sintéticas o batom que eu vou aplicar aqui em volta da boca é esse uva do campo da Colortrend já mostrei ele num vídeo aqui de batons favoritos de inverno ele é bem bonito vou contornar os lábios com ele e o batom que eu vou usar pra preencher os lábios é esse aqui que é o 02 da Vult é o mais parecido que eu tenho com o Diva eu acho que ele é bem parecido eu andei dando uma pesquisada na internet pra poder trazer um batom mais parecido pra vocês e o mais parecido que eu achei foi esse então é isso meus amores essa foi a maquiagem de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de curtir o vídeo clicar aqui embaixo e gostei compartilhe o vídeo com suas amigas talvez elas possam gostar também e se você ainda não for inscrito no canal se inscreva que você é super bem-vinda um beijão e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.